Vamo sim, vambora, vem, vem MC C4, MC Riquinho, DJ Luqueiro e Eduardo Mendes A tropa tá na pista, tem que respeitar, tá ligado? Vamo sim O couro tá comendo no toque da sanfona O couro tá comendo no toque da sanfona É o arraia, arraia das piranhonas É o arraia, arraia das piranhonas A putaria vai rolar A putaria vai rolar com essas meninas Vou tacar nas piranhonas Atrás da barraquinha Vou tacar nas piranhonas Atrás das barraquinhas Vou tacar nas piranhonas Vou tacar nas piranhonas Atrás da barraquinha Vou tacar nas piranhonas Atrás das barraquinhas Eu tô trajado, tô no pique Bota chapéu e fivela Tô trajado, tô no pique Bota chapéu e fivela Bota, 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 bota Bota tudo nela Bota, bota, bota Bota, bota tudo Eu tô trajado, tô no pique Bota chapéu e fivela Eu tô trajado, tô no Oi, bota chapéu e fivela Bota, bota, bota Bota tudo nela Bota, bota, bota Bota, bota tudo nela Vem Bota tudo nela Bota tudo nela Bota tudo nela Bota tudo nela